Inspire e expire. Quando nós fizemos esse simples movimento, inspirando através da nossa inteligência sagrada, do prana sagrado, é nesse momento que nós estamos dando a oportunidade de ancorar a nossa energia, equilibrando, sintonizando e afinando os nossos portais energéticos do nosso corpo e dizendo ao universo, sim, eu estou pronto. Eu aceito e recebo os downloads através do meu self e do meu espírito. E quando nos permitimos e abrimos, nós recebemos os códigos que atualizam o nosso DNA multidimensional. Porque somos seres multidimensionais e nos tornamos um canal. Somos almas vivendo experiências e evoluindo. E esse é um momento único em nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de nos conectar. E nós podemos passar a ponte do físico para o espiritual, sim, nós podemos. E através do nosso ser de sabedoria, expandindo a nossa consciência mais e mais através do conhecimento e de práticas que nos ajudam a passar por todo esse caos, nós vivemos mais leves. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, é possível nos libertar da consciência tridimensional, desbloqueando as chaves antigas para viver experiências da 5ª D diariamente. E algumas pessoas já vivem isso. Não tenha medo, é seguro fazer isso. E quanto mais você estiver preparado para as mudanças e para as novas energias que chegam na Terra, mais você vai ficar fora dos sentimentos negativos, como medo, ansiedade e da angústia. E se hoje você está experienciando mudanças no seu corpo físico, como alteração de peso, dores de cabeça, sono incontrolável, insônia, entre outros sintomas. E se sua vida está mudando constantemente, é porque algo está acontecendo nos campos sutis que os nossos olhos físicos não enxergam. Estão bem na nossa frente. E esses são sintomas de despertar espiritual. Mas se você não der bola e não olhar para isso, se não expandirmos a nossa consciência, nós não temos capacidade de enxergar. E só irão ver quem realmente está disposto a se abrir e ver além do físico. E isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Quer ver? Durante a noite, no início de hoje, nós tivemos várias explosões importantes de raios de luz de dimensões superiores fluindo. Tivemos uma grande explosão aparecendo, como 74 Hz nos gráficos de Schumann. E em seguida, uma onda de amplitude em 68 Hz. E à medida que essas ondas de frequências e códigos multidimensionais avançam, nós sentimos em muitos níveis. E o que tudo isso quer dizer? Se olharmos e monitorarmos para as energias que estamos recebendo na superfície da Terra, através de uma nova consciência humana mais elevada, nós sabemos que estamos sendo ativados. Mas agora, para aqueles que ainda não despertaram e vivem na 3D, estão sofrendo. E estamos ativados neste agora. Essas energias da nova Terra estão preparando os nossos corpos físicos para uma nova realidade. E isso é muito, muito poderoso, porque são energias vindo até você, potencializando o que você alimenta através dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Ou seja, se você continuar com uma consciência tridimensional, você vai continuar vibrando no medo, na culpa, na vergonha, na raiva, na ansiedade, na revolta. E isso vai te trazer mais dessa energia para a sua vida. E a sua vida, potencializando essa energia, materializa as doenças, o caos se instala e você passa a sofrer muito. Agora, quando você acorda e desperta desse sono profundo da 3D, depois de passar por muito sofrimento, e quando você abre o seu coração para mudar até mesmo o seu estilo de vida, buscando por autoconhecimento, através de pequenas atitudes simples, investindo a sua energia humana no que realmente faz bem e sentido para você, potencializando o amor, você ressignifica a sua vida. E tudo se transforma, passando por uma verdadeira metamorfose. Portanto, continue seguindo o fluxo, e continue indo e vindo até a ruptura completa da compreensão. Fomos feitos para isso. Ative-se, querido coração. Chegou a hora de sacudir a poeira, sim. Conecte-se aos códigos da unidade divina e da abundância infinita para todos. Você é merecedor de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. Estamos todos juntos nessa. Você não está sozinho. Ninguém é uma ilha por si só. Todas as ilhas estão conectadas através do campo morfogenético. Então, permaneça forte e com coragem. E para te ajudar, nos dias 23, 24 e 25 de junho, eu vou dar três aulas gratuitas online. E esse é um chamado para quem sente uma forte vontade, um desejo enorme de mudar. E essa jornada é, sim, para buscadores de autoconhecimento e para criadores de mudanças. Então, é para quem realmente está começando a despertar ou até mesmo para quem já despertou. E eu posso chamar isso até mesmo de um despertar para iniciantes, onde juntos nós podemos dar o tão chamado saldo quântico. E é como diz a ressonância quântica explicada pela física quântica. Um corpo de energia, ele transmite energia para um outro corpo que transmite para um grupo. Então, se isso acontece, imagina agora vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo poder, gente, de um grupo, ele vem de uma egrégora, que se forma e que coloca você em um fluxo, ajudando você a entrar num fluxo universal e isso abre os seus caminhos de uma forma incrível. E é essa experiência que está aguardando por você. A partir do dia 23 de junho, nós vamos estar juntos. Então, se você quer participar dessa jornada comigo, basta você preencher o formulário que você vai encontrar na descrição desse vídeo. Ou, se você preferir, é só acessar sosporgaia.com.br. Então, garanta a sua vaga. E nos dias 23, 24 e 25 de junho, às 21 horas, preparem-se, porque nós vamos iniciar o nosso primeiro mergulho juntos. Então, vamos nessa. As vagas, elas são limitadas e eu estou muito animada para te encontrar nas nossas aulas. Gratidão por assistir esse vídeo, por me ouvir, por estarmos juntos. E se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou, por favor, curta e compartilhe com seus amigos, porque é dessa forma que a gente vai trazer e ajudar mais e mais pessoas. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso canal. Gratidão. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada gara. Um beijo no seu coração. Nos vemos nas nossas aulas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.